CIFRA CLUB Na sequência eu ensino cada uma das partes Olha só Logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida mais top da Galaxi Tá tirando o ona rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso indecente Ela é gostosa e só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne anda fraca Nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne anda fraca Nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne anda fraca Nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne anda fraca Nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Muito bem, pessoal, agora eu vou mostrar pra você a introdução e a primeira parte da música que tem quatro acordes O Dó sustenido menor Lá maior Mi maior E o Si com quinta e nona Muito bem, agora a gente toca e logo na sequência eu já ensino pra vocês o ritmo padrão da música Vamos lá Logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida, mais top da Galaxy Tá tirando onda, rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso indecente Ela é gostosa e só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido vendo ela dançar Pra começar a música, nós vamos fazer um ritmo diferente no primeiro acorde Que é o Dó sustenido menor Ele vai ser assim, ó Tocando um pouco mais rápido Nesse ritmo basta tocar dois grupos de quatro batidas pra baixo E aí nós vamos pro ritmo padrão da música Que é esse aqui, ó Então, muito bem Esse padrão tem duas partes A primeira fica assim Pra baixo Pra cima E depois pra baixo Batendo a mão sobre as cordas E depois A segunda parte do ritmo Que é assim, ó Ela é bem parecida com a primeira Mas tem um toque a mais pra cima no final E é importante você perceber que a segunda parte tem os toques mais rápidos do que a primeira Na segunda parte nós temos uma nova sequência de acordes que é essa aqui, ó Fá sustenido menor Mi maior Com baixo em sol sustenido Que você pode fazer assim Ou pode simplesmente tirar o dedo aqui, ó Tocando um si Que vai ser repetido E deixando o mi de lado Que vai ficar na corda mi Tá vendo? Bem parecido Também tem o lá maior O mi maior E o si com quinta e nona Essa parte tem uma pequena variação no ritmo padrão Então a gente vai tocar ela pra você E depois eu ensino, ok? Vamos lá Vou esperar minha mulher Querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho Ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outro E ia rolar Não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Muito bem Logo no começo dessa parte Nós temos uma variação no ritmo Que fica assim, ó Tocando um pouco mais rápido Bom, então é tranquilo Nós vamos tocar o ritmo padrão Pro fá sustenido menor Duas vezes Mas na segunda vez É só mudar de acorde Pro mi maior Com baixo em sol sustenido Na segunda parte do ritmo Então essa segunda vez vai ficar assim, ó A primeira parte com fá sustenido menor E agora você vai mudar de acorde E depois disso É só seguir o padrão pros outros acordes No refrão da música Nenhuma novidade nos acordes A única diferença é que vamos começar ele Com aqueles oito toques pra baixo No dó sustenido menor Que eu já ensinei pra você no começo da música Mas nós vamos fazer uma pequena variação Nós vamos tocar seis toques no dó sustenido menor E depois mudar pro si com quinto e nona Pra fazer os dois toques restantes É só isso Então vamos lá O refrão da música fica assim, ó Ai, tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu Não tô valendo nada Vixe, como a minha carinha dá fraca Nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Beleza, depois do primeiro refrão da música Nós vamos repetir a segunda parte E logo depois vamos pra uma sessão de repetições do refrão Que se estende até o final da música Nessa sessão, o primeiro refrão é igualzinho O que eu já tinha ensinado Com uma diferença na letra O segundo tem um ritmo diferente E entre o segundo e o terceiro Acontece uma mudança de tom E a música sobe um tom Então o terceiro refrão finaliza a música E ele tem um final um pouquinho maior Agora eu vou te mostrar os acordes do refrão Depois que a gente sobe de tom São esses aqui, ó O Dó sustenido com quinta e nona Mais à frente O Ré sustenido menor Lá atrás O Si com quinta e nona E agora o Fá sustenido Só que maior Beleza, então agora a gente vai tocar Essa sequência final da música E logo depois eu te mostro as variações Vamos lá Vou esperar minha mulher Querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outro Ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, tô valendo nada Vixe, a minha cara é fraca Nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu Não tô valendo nada Vixe, como a minha carinha é da fraca Nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu Não tô valendo nada Vixe, como a minha carinha é da fraca Nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carinha anda fraca Nossa, sim, você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando No segundo refrão, nós vamos tocar todos os acordes Com aquela batida pra baixo que eu mostrei no início Então é só ficar ligado pras mudanças de acorde Especialmente pro último Que é um Dó sustenido com quinta e nuna Ele faz a passagem pro terceiro refrão subindo de tom E nele nós vamos fazer assim Então dos oito toques, seis foram no primeiro acorde Que é o B com quinta e nuna E depois você vai avançar pro Dó sustenido e fazer os últimos dois E no terceiro refrão, nós vamos começar da mesma forma Só que agora no Ré sustenido menor Com uma pequena diferença Porque você vai tocar um pouco mais forte na primeira batida pra baixo E depois é só ir aumentando a dinâmica aos poucos Até você chegar no Fá sustenido Pra manter a dinâmica padrão do refrão Então vai ficar assim E aí você pode continuar Beleza pessoal Essa foi a nossa aula de violão da música Não Tô Valendo Nada Que é de Henrique e Juliano Com a participação da dupla João Neto e Frederico Espero que tenham gostado bastante Ah, fiquem ligados aqui no Cifra Club Nós estamos ralando muito pra melhorar o conteúdo e o site ainda mais Pra que você possa encontrar a música de seu artista favorito E com diversas opções de instrumentos pra aprender Muito obrigado Um abração e até a próxima Falou Tchau